Falou, não, isso parece o Vin Diesel. Deus me livre. Não para. O Vin Diesel precisa mais uns 10 anos de trato, plástica. É, faz uma ginástica aí, né? Também. Cristóvão Duarte falou, boa noite, governador. A pergunta que não quer calar. É você mesmo que responde os comentários do Twitter? Choro de rir, lendo as respostas. Em novembro, o Interlagos vem do UGP São Paulo, acelera. Estará vendo, sim, o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1. Não vai ser mais o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, será o Grande Prêmio São Paulo. Aliás, o Bozo, lembra-se que ele falou Fórmula 1 é para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é do Rio, do Rio, autódromo, vamos fazer um autódromo. Está um bilhão de reais, não fez o autódromo. A Fórmula 1 não foi para o Rio de Janeiro, continua em São Paulo. Tem mais 10 anos de contrato. Em novembro, como é o nome dele que está nos ouvindo? O Cristóvão Duarte. Cristóvão. Nós estaremos lá em Interlagos assistindo uma belíssima prova de Fórmula 1, o GP São Paulo de Fórmula 1. Agora ele fez uma pergunta antes. Do Twitter, que falou que chora de rir lendo as respostas no Twitter. Sou eu, evidente que tem uma equipe, mas eu me divirto. Sai daí, maluco. Calça justa. Eu brinco muito. Eu gosto de brincar, eu tenho um bom humor. Mas tem uma equipe que me ajuda nisso também. Ah, tá. Tá bom. Só falando do Batom Black Autos aqui, fonte de brilho. Que fala, baba de onça, a revolução dos pretinhos para pneu. Compre o seu no Mercado Livre. Instagram Batom Black Oficial. Então... O que é isso? É merchan? É merchan do cara aqui, né? Daquele cara que veio aqui com a gente, né? Boa. Não entendi nada disso, mas é o merchanzão, né? Dória, eu sou comediante e eu tenho que te perguntar isso. Porque eu sei que já foi resolvido, já foi provado que não foi você, né? Negócio de deepfake e tal, mas todo mundo, aquele vídeo deu o que falar. O vídeo da suruba. Não, aquilo foi um fake. Foi um absurdo. Mas pensa daqui pra frente como vai ser. Foi do... Pior. Consegue imaginar daqui a 10 anos a perfeição de deepfake e mudança de voz? Como que a gente vai ficar nisso? É um absurdo. Aliás, eu tenho dito. Nós vamos viver no ano que vem a pior e mais suja campanha eleitoral da história do país. De foto adulterada, vídeo... Tudo, voz, áudio. Vai ser complicado isso. Vai ser uma campanha duríssima. Isso que eu ia te falar.